Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Galera, sejam bem-vindos ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a análise de um jogo, de uma série ou de um filme. E hoje a gente vai falar sobre Dead Rising Deluxe Remastered. Esse novo remaster aí da franquia Dead Rising, do primeiro jogo, feito pela Capcom com nova engine, nova gameplay. E quem jogou o game foi o Lion, ele vai trazer agora toda a perspectiva, todos os pontos específicos aí do que ele gostou e do que ele não gostou. E aí, White? Beleza aí, pessoal? Cara, a gente tem bastante coisa pra falar sobre Dead Rising Deluxe Remastered. É um conceito novo que eu tô vendo aqui, eu fico até um pouco confuso, fico até um pouco indeciso sobre o que eu vou falar. E eu espero que vocês entendam o porquê ao longo deste vídeo. Vamos pelo básico. O que é este jogo? Ele é um remaster de luxo, de acordo com a Capcom. Então ele é um remaster convencional, que é só um pequeno tapa no visual e lança o jogo novamente pra uma nova plataforma. Não, ele é pra ser um remaster melhorado, com melhoras de sistemas, dinâmicas, personagens, inteligência artificial. Mas ele ainda não entra no realm de remake. Que é quando você recria aquele jogo com uma tecnologia totalmente nova, tenta modernizar e atualizar aquele jogo pros dias atuais. E tenta deixar ele muito melhor do que a versão original. Ele tá bem naquele meio. Ele tá entre o remaster inútil e o remake foda. Então ele fica numa zona cinzenta muito estranha. Que é o que eu diria que é meio medíocre. Sabe? Ele é muito melhor que um remaster convencional. Ele tecnicamente é melhor que a versão original em muitos aspectos. Mas, cara, ele fica tão aquém de um Resident Evil 2 remake. De um Resident Evil 4 remake. De um Final Fantasy 7 remake. Então ele traz essa sensação meio assim de... Não fede nem cheira. Exatamente. Eu sinto aqui uma possibilidade de ser algo muito maior. De ser muito melhor. E por ele não ser isso, ele me entristece um pouco. Mas vamos lá. Ele é o remaster do Dead Rising original que lançou lá no Xbox 360 em 2006. Um clássico daqui a pouco que definiu e marcou geração. Criou uma franquia gigantesca que é amada pelo povo até hoje. E finalmente, agora depois de muitos anos, a gente volta com a aventura original de Frank West em Willamette, Colorado. Basicamente a história é que tá rolando um outbreak zumbi em uma pequena cidade do interior americano. Você vai controlar o Frank West, esse que é um foto jornalista. Ele pagou um piloto de helicóptero pra colocar ele dentro daquela cidade. Ele quer fazer um furo que vai marcar a carreira dele para sempre. E ele toma a decisão louca de falar o seguinte. Cara, não vou só tirar fotos do helicóptero. Põe esse helicóptero, me deixa aqui na cidade que eu vou descobrir o que tá acontecendo. E volto daqui a três dias. Três dias volto com esse helicóptero aqui, meio dia. E aí a gente vai embora com o furo da minha vida. E aí, nessa brincadeira, você vai ter ali três dias pra descobrir o que tá acontecendo. Sobreviver a esse outbreak. Enfim, a pegada de Dead Rising é essa. Essa daqui é a base que se transformou no padrão de toda a franquia desde então. E aqui a gente vai ter experiência original. É um jogo que essa edição remaster tá disponível nas principais plataformas. Lançou pro PlayStation 5, pro Xbox Series X e S e também pro PC. Ele foi ao ar no último dia 18 de setembro. E ele tá sendo pelos valores de R$256 no Xbox, R$231 no PlayStation e R$200 na Steam. Vale lembrar também que a gente jogou o Dead Rising Deluxe Remastered. Graças à loja parceira aqui da Central, a Global Cards. Então, muito obrigado, Global Cards, por ter enviado esse jogo pra gente. Pra gente poder fazer esse veredito. Pra gente poder fazer essa nossa análise. E dizer pro pessoal se vale ou não a pena comprar o game. Mas eu já convido vocês desde já o seguinte. Se vocês tiverem interesse até o final dessa análise a comprar esse jogo. Convido você a comprar na Global Cards. A Global Cards não só tem os melhores preços de jogos de Xbox do mercado no Brasil pra vocês. Mas a Global Cards é uma loja parceira da Central há muito tempo. Eles sempre estão apoiando a gente. Sempre estão apoiando os nossos projetos. Então, apoiando a Global Cards, você apoia a gente também. Então, convido você a comprar e conhecer a Global Cards. Eles fazem atendimento sensacional pelo WhatsApp. Não só isso. Você também pode comprar Xbox Game Pass com descontos sensacionais. Os melhores valores do mercado de Game Pass se encontra na Global Cards. Então, cheque o link na descrição do vídeo. E, novamente, muito obrigado, Global Cards, por terem enviado o jogo para nós. Porém, antes de eu finalizar, né? Fica aquele lembrete. Não é porque a gente recebeu o jogo para fazer a análise que a gente vai passar pano. A gente critica. Igual. E, até o final desse vídeo, eu acho que você já vai ter a confirmação. Se você acha que você deve ou não comprar o Dead Rising Deluxe Remastered. Boa. E, por se tratar de um remaster, eles não devem ter mudado. Não é uma reimaginação. Não é um remake, né? Mas conta aí qual que é o enredo desse jogo. Os personagens. O que você gostou e o que você não gostou da campanha. Bem, vamos lá. A questão do enredo, eu acho que eu já botei um pouco a carroça na frente dos voos, né? Eu já contei o enredo base ali na minha introdução. Mas é basicamente isso. Você controla o Frank. Você entra na cidade de Willamette, no interior do Colorado. Mais especificamente, você vai ficar dentro de um shopping. O único shopping dessa cidade. É um shopping imenso. E aí, meu amigo, você vai ter que sobreviver e descobrir o que está acontecendo. Nessa jornada, por três dias, é uma experiência por tempo limitado, né? Se você perder uma missão, que tem um tempo, uma janela de tempo. Se você perder essa oportunidade, a campanha vai pra casa do caralho. O jogo continua. Você pode continuar jogando. Mas aí você não vai ter objetivos. Você só faz o que quiser mesmo. Você está livre para matar zumbi, o pau do seu personagem. Salvar sobreviventes que estão em apuros. E depois fugir ao meio dia do terceiro dia. Ou você pode voltar aos saves anteriores e tentar descobrir os mistérios do porquê que está rolando esse Outbreak zumbi. Ao longo desses três dias, você vai encontrar diversos personagens marcantes. Diversas decisões que deverão ser tomadas. O jogo tem múltiplos finais. E que nem você falou, né, Wyatt? É um remaster. Então ele não está reimaginando que nem um remake. Ele não está simplesmente igual para igual. Tem algumas leves mudanças, mas são muito mais gráficas e de questão de atmosfera do que de necessariamente em enredo. A base do jogo é a mesma. O que aconteceu é que alguns conteúdos foram censurados. A gente está falando de, por exemplo, o visual de alguns personagens. Um personagem do jogo anterior, do jogo original, era, por exemplo, um chinês. Ele era um chinês que era um açougueiro. Isso. E aqui trocaram a nacionalidade dele para ser um americano. Então, aparentemente, aquilo era um estereótipo ofensivo para os chineses. Então eles foram lá e mudaram. Eu achei isso uma besteira, né? Outros personagens também foram censurados. Por exemplo, existia uma mulher que pedia para você tirar fotos sexys dela, porque ela é uma mulher que gosta de se exibir. E aí você tira fotos dela, só que não são mais fotos sexys. São fotos burlescas. Que é para ser entretenimento adulto. Então trocou a palavra, fez um jogo ali. Malabarismo, né? De malabarismo. Mas fizeram alterações desnecessárias. E isso está presente em todo o jogo. Mas não é muita coisa. Acho que a experiência original ainda está presente. O que fica a quem mesmo é mais uma questão de gameplay que eu já vou entrar em breve. Em questão de enredo em geral, você vai demorar. Eu que umas 5, 6 horinhas para zerar o jogo. Eu zerei o jogo em 10 horas, mas eu voltei em alguns momentos de save. Deixei o jogo aberto algumas vezes. Eu fui almoçar, fui jantar. Mas o jogo é curtinho. Se você quiser jogar o jogo novamente para pegar múltiplos finais. Esse número vai subir para algumas dezenas de horas. E existem outros modos de jogo, como o modo sobrevivência. Que é super difícil. Para você ver até onde você consegue sobreviver. Com todo mundo querendo te matar. Recursos limitados. E sua vida diminuindo constantemente. Tem outros modificadores que você pode ativar. Então, cara. Se você é um cara que se interessa pelo universo de Death Rising. Aqui você tem bastante conteúdo para você poder estar explorando ao longo das diversas variações da campanha. Mas o conceito é esse. A premissa é interessante. E não é à toa que ele serviu de base para toda essa franquia desde então. E entrando um pouco na parte de gameplay agora. Como que é o combate do jogo? Como que é a exploração? Progressão? Customização? Conta cada um desses aspectos. Como que está nesse remaster? Eles acrescentaram alguma coisa? Se eles mudaram alguma coisa? Bem, é aquela coisa. Eles fizeram um remaster, não um remake. Então toda aquela base está ali presente. Mas algumas pequenas alterações foram feitas. Por exemplo, no jogo original, o Frank não podia utilizar uma arma andando e mirando. Ele ficava parado, que nem o Liam no Resident Evil 4 original. Aqui eles fizeram alterações. Então você pode andar e mirar. Já facilita bastante. O controle do personagem também está um pouco mais maleável. A maneira como você transiciona entre os zumbis também está mais simplificada. Enfim, o jogo está mais gostoso de se jogar. Eu me lembro que alguns meses atrás eu tentei jogar o jogo original aqui no PC, mas era uma experiência tão ruim que eu dropei logo no começo. Aqui deu para zerar. Mas fica claro, fica claro que ele é um remaster quando você coloca essa questão de gameplay à tona e vê que ele não é um remake, que ele não é um jogo tão bom assim. Então coisas bestas, como por exemplo, hitbox e conexão com personagens é extremamente bugado. Inteligência artificial dos NPCs, sejam inimigos, sejam aliados ou sejam sobreviventes que você quer tentar salvar, resgatar nesse outbreak zumbi e trazer para uma sala segura. São completamente péssimos, horrorosos. Eles ficam travados em diversos momentos da campanha, de maneira que eles vão acabar morrendo e você vai ter que botar um save. Irrita bastante. Coisas bestas, como por exemplo, você está num shopping. Tem muitas fachadas de loja com vidros gigantes. Você pode quebrar esse vidro. Cara, a animação do vidro quebrando é tão péssima, é tão tosca, que eu juro que eu acho que no jogo original era a mais bem feita. Vocês vão estar vendo algumas imagens aí, mas cara, é ridículo. Graficamente esse jogo é muito bonito em algumas áreas, mas em outras ele fica muito retrógrado, ele fica muito péssimo. E a gente pode ver isso. Por exemplo, nessa questão do espelho quebrando, dos vidros quebrando, explosões, fogo nesse jogo é também algo horroroso. Draw Distance é péssimo. Você vê o zumbi spawnando na sua cara, você vê um monte de zumbi spawnando a 5 metros da sua frente. E isso, é claro, chama muita atenção de uma maneira negativa. E em geral, a gameplay do jogo está bem melhor que o original, mas ele fica aquém do padrão atual. Hoje em dia, os jogos Dead Rising mais modernos, os jogos de zumbi em geral mais modernos, já estão tão mais bem feitos, tão mais precisos, tão mais satisfatórios e gostosos de controlar, que jogar o Dead Rising hoje, esse Deluxe Remaster hoje em 2024, me pareceu uma experiência aquém. Já parece datado, né? Extremamente datado. Seria diferente de eu estar jogando o original de 2006, sabe, com gráficos 360, porque eu estaria pensando, não, porra, eu tô jogando a versão original, eu tenho que entender que é um jogo velho. Agora, pô, esse daqui é pra ser um remaster. Eles já fizeram algumas alterações para melhorar a qualidade de vida do jogo. Por que não ir um pouco mais além e melhorar outros aspectos que ficaram ruins? E já é caro, né? Outros aspectos que ficaram maus. Exatamente, que continuam maus, porque esse jogo é caro. É um jogo de 200 contas. Então, tá melhor que o original em alguns aspectos, mas poderia ser muito melhor. Questão de exploração, questão de progressão, customização, continua o mesmo do original, né? Você tem todo o shopping para explorar da maneira que você quiser, você pode progredir como você quiser, você pode customizar o seu personagem, as armas que ele vai utilizar como você quiser. Então, essa liberdade se mantém. Só fica quem mesmo na questão do combate e da gameplay em si, que deu uma melhorada, mas não o bastante ao meu ver. Aspectos técnicos, você deu uma palhinha já aí, né? Sobre gráfico, né? Que você achou que algumas partes estão legais, outras não. Mas no geral, você acha que foi satisfatório esse remaster? Fala um pouco mais também, dublagem, localização aqui pra gente que é brasileiro, bugs. O que você achou da trilha sonora do jogo? Conta pra gente esses aspectos mais técnicos, se você gostou ou não, se você viu alguma coisa muito errada ou não. Bem, como eu disse na minha intro, eu fico até um pouco indeciso um pouco em cima do muro, porque eu sei que ele não é um remaster inútil, que não mudou porra nenhuma, e eu sei que ele também não é um remake, ele tá naquela zona cinzenta. E aí, ele não fede, ele não cheira, ele não é horrível, mas ele também não é sensacional. Ele é meio medíocre, ele navega ali no ok. Em momentos tá bom, em momentos tá ruim. E você vê isso pela gameplay, né? Você tá vendo aí pelo jogo rodando de fundo. Então você percebe que, por exemplo, o gráfico dos personagens tá bonito, a iluminação tá legal, as sombras estão bem feitas, mas ao mesmo tempo as animações são durengas. Por quê? Porque são baseadas nas animações originais. A captura de movimentos é baseada nas animações originais. Aquela questão, por exemplo, do fogo, das explosões. É péssimo, é horroroso. Muito clipping, tipo roupa e outros objetos atravessando outros conteúdos. Por quê? Porque é baseada em arquitetura do Xbox 360. Limitações gráficas óbvias, como um belhão de zumbi brotando na sua cara e depois de 10 metros não tem mais nada aparecendo. Então é um jogo muito 880. Você percebe as limitações, você percebe os problemas gráficos com facilidade. De novo, se você comparar com o jogo original, é um puta de um jogaço com melhorias gráficas insanas comparadas ao que a gente tem de remastering hoje em dia. A maioria dos remaster é só tacar um filtrozinho ali por cima, falar que o jogo tá rodando em 4K e acabou. Remaster, por favor, pague 250 reais. Exato, qualquer modder faz. Aqui eu tenho que admitir que pelo menos houve um trabalho visual, mas não é, de novo, não é um Resident Evil 2 remake. Não é um Resident Evil 4 remake, não é um Final Fantasy 7 remake. E isso me decepciona muito. Então, graficamente, o jogo tá bonito, mas podia ser muito melhor. O design de fases permanece o mesmo, mas como eu disse, tem alguns aspectos que ele poderia ter dado um upgrade, como essa questão dos vidros, como essa questão da interação com o fogo, com a ambientação, né? A questão de movimentação do personagem podia ter sido um pouco mais atualizada. As animações continuam um pouco aquém. trilha sonora nunca foi um aspecto muito forte desse jogo, mas a gente viu aqui uma remasterização das trilhas sonoras originais, que ficaram muito bem feitas, foram atualizadas para os dias atuais em questão de qualidade. Uma coisa interessante é que o jogo agora está com localização 100% feita em PT-BR, tanto em legendas e menus, quanto também em dublagem. Eu joguei com o jogo dublado, diferente do Star Wars Outlaws que eu critiquei agora há pouco as primeiras impressões aqui da central da Ubisoft, eu diria que a dublagem desse jogo foi muito mais bem feita. Por ser um jogo com uma história bem tosca, bem caricata e com personagens bem ridículos, eu acho que os atores entregaram. Presta atenção no que eu vou dizer, parceiro. Eu não aceito ladrõezinhos na minha loja! Aquele cara, pendurado ali, quer dizer, um pedaço de carne. Carne da boa, não é? E acabou de chegar na fresquinha. Vai levar só um minuto, senhor. Daqui a pouco, você vai provar a melhor carne moída que já comeu na vida! Carne moída? Opa, pera um pouquinho aí. Eu estava pensando em uma outra coisa. Carne de zumbi? Isso é bolaria! A equipe de dublagem brasileira entregou um jogo muito bem feito. Eu não senti que ninguém aqui estava sem personalidade, eu não senti que ninguém aqui só estava querendo receber o seu cheque e ir embora. Eu senti que a dublagem foi muito bem feita. Inclusive, eu achei com mais personalidade do que a dublagem original. Eu joguei um pouco também com a dublagem original. E eu preferi a dublagem PT-BR, o que é raro de isso acontecer no meu caso. Então, eu recomendo a dublagem PT-BR aqui nesse caso. Eu, pessoalmente, gostei. E, por fim, tem a questão da optimização e dos bugs. Eu joguei no PC. Meu PC já está um pouco datado, sim, mas ele ainda roda todos os lançamentos. Eu devo dizer que o Dead Rising Deluxe Remastered rodou lisinho. Eu sei que ele não é um jogo com gráficos de nova geração. Mas, mesmo assim, tem muito jogo remaster que não muda porra nenhuma e que lança mal. Roda mal e trava tudo. Eu não tive uma travada, eu não tive um crash. Eu não tive, basicamente, nenhum problema de optimização. Ele está rodando levinho. Agora, bugs realmente já ocorreram vários. Especificamente com inteligências artificiais. E, em especial, os inimigos também são péssimos. Estou falando de boss fights. O jogo aqui tem um foco, como sempre, grande em psicopatas. São pessoas normais que ficaram loucas quando rolou o Outbreak. Então, sei lá, por exemplo, é o açougueiro. Ele continua achando que ele tem que entregar carne para os seus clientes. Mas ele vai lá e mata pessoas reais para entregar carne para os clientes. É um psicopata. Então, você vai ter a boss fight com ele. Só que, cara, é umas boss fights muito ruins. A inteligência artificial, os golpes, a maneira que eles causam dano em você e tals. Eu sei que é tudo baseado em um jogo de 2006, mas continua péssimo. Continua horrível. E quando você se encontra em uma situação em que você está com sobreviventes, está com NPCs, tentando levá-los para uma zona segura, e você se depara com uma boss fight, agora você tem que defender os seus aliados e matar o boss. Fudeu. Fudeu. Os caras vão se meter ali no meio da fight, eles vão morrer, você vai ter que reiniciar a fight. Você vai morrer, vai ter que reiniciar a fight. É um saco. Então, a inteligência artificial é o maior problema desse jogo de longe. Eu sinto que ainda estou jogando um jogo de 2006 justamente por causa disso. Porque a inteligência artificial continua um porre. Mas, de resto, bugs. Eu acho que foi uma experiência bem límpida. Poucos bugs, poucos problemas. Um jogo bem feito em questão de aspectos técnicos, mas que trilha ali um medíocre. Ele não é ótimo e ele não é péssimo. Ele não é muito bom, nem ele é muito ruim. Ele é muito ok e isso que me decepciona. Porque eu olho pra isso daqui e o que eu queria era um Resident Evil 2 remake. O que eu queria era um Final Fantasy VII remake. E eu sei que a franquia Dead Rising e os fãs de Dead Rising merecem isso, cara. Quantos anos tá que a gente não tem um Dead Rising novo na nossa mão? Então, eu acho que isso daqui precisava de um remake. E eu espero que a Capcom considere isso no futuro. Não só ficar fazendo remasterzinho, mas tem que fazer remake. Os caras fazem uns remakes bons, cara. Então, continuem fazendo remakes. Continuem trazendo de volta à tona essas franquias clássicas que vocês têm. E lancem novos jogos decentes, né? Por favor. Sim. E, vamos lá. Você zerou o jogo. O que você tem pra fazer depois? O que tem de conteúdo? Já tem alguma coisa anunciada? Alguma coisa além? Eles implementaram algum tipo de multiplayer? O que tem no jogo pra você fazer? Bem, como eu disse. Você tem múltiplos finais. Você pode jogar de diversas maneiras. Na moda caralha ou tentando salvar todo mundo. Tem diversos desafios e conquistas de complexionistas pra você poder correr atrás. Novos modos de jogo que você libera após concluir o game. Conteúdos, skins colecionáveis pra você desbloquear com os desafios. Então, eu diria que é um jogo que tem bastante conteúdo aí pra você. Se você ficar seguindo guias, se você ficar indo na maneira profissional, eu acho que você consegue aí pegar 100% em algumas dezenas de horas. Mas se você for bem de forma casual, putz, é um jogo que vai te render bastante tempo aí. Especialmente se você gostar da gameplay, se você gostar dessa pegada. Então, eu acho que ele tem bastante conteúdo. E, é claro, infelizmente não tem multiplayer. Dead Rising 2 e o 3 tiveram co-op, tiveram multijogador pra poder jogar com os amigos. Infelizmente, o original não tinha e ele continua não tendo aqui. Acho que também foi uma oportunidade desperdiçada. Seria muito legal se a Capcom trouxesse um co-op aqui pro Dead Rising Deluxe Remastered, mas não foi o caso. Monetização? Tem alguma coisa? Não, né? Sim, sim. Tem uma decisão? Temos várias skins, temos uma loja online do Dead Rising Deluxe Remastered. Não é master, cara? Isso é novidade. E é um jogo single player, né? É um jogo single player. E, cara, tem muita, muita microtransação. Eu tô falando assim da casa de dezenas de skins. É tipo uma skin pro boneco e tem skin aqui que custa 20 reais. Ah, não dá. Só que é que a Capcom vai lá e fala, ó, você paga, ao invés de pagar 20, você paga 25 e aí você leva 4 skins de uma vez. Então, ó, fica muito mais em conta, muito mais do precinho se você levar o pacotão. E aí nessa é de pacotão. A vida da casada. Quando você vê, exatamente, a vida da casada, quando você vê, você gasta uma grana que você não precisava. Claro, a gente tá falando de skins, então é totalmente opcional, não vai mudar nada na sua gameplay diretamente, de acordo com o pessoal. Mas, meu, é skin, por exemplo, do Leon, é skin do Chris, é skin do Nemesis, do Resident Evil, é skin de outras franquias da Capcom, como Street Fighter, Mega Man, enfim, outras skins loucas. Dá nem pra usar a desculpa de licença, porque é da própria Capcom. Exato, eles podiam disponibilizar isso tudo de graça. Então, o fato de que os caras estão deixando isso atrás de microtransação é pura ganância. Eu acho completamente desnecessário. Não só isso, o jogo também tem edição digital, Deluxe. Então, olha só, é o Dead Rising Deluxe Remastered Digital Deluxe. Tem dois Deluxe no nome, né? E aí, nessa brincadeira, o valor do jogo já vai pra 300, 300 e bocetada. Então, se você considerar todas as DLCs, todas as skins pagas, as monetizações, o jogo fica um pouquinho mais caro. E olha que é um jogo single player baseado em um jogo de 2006. Então, meu, eu acho que isso não pega bem, não acho que é legal. Acho que a Capcom podia ter liberado isso de graça. E reitero esse ponto que eu sempre trago toda vez que a gente fala sobre microtransações de skins. Eu sei que uma skin paga não vai estar mudando a sua gameplay de maneira direta. Ela não vai estar te dando necessariamente uma vantagem direta sobre os concorrentes. Ainda mais aqui que a gente tá falando de um jogo single player, né? Mas, cara, customização de personagem, querendo ou não, é um tipo de gameplay. É um tipo de jogabilidade. Você colocar o visual que você quer no personagem, você ter o seu avatar que te representa, é um tipo de jogabilidade, querendo ou não. É como você se expressa, é como você se vê, é como você se interage com o mundo. Então, pra mim, eu nunca apoio o conceito de skin paga. Ainda mais num jogo pago, remasterizado, single player, como é o caso de Dead Rising. E afeta a indústria, né? Eu acho ridículo. Oi? E afeta a indústria, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, é uma customização, é um conceito que hoje em dia já tá tão impregnado aí nos jogos que a gente tá vendo games floparem, games fracassarem porque o público tá cansado de microtransação, né? Então, não é um conceito legal de você colocar no seu game. Eu acho que a Capcom podia ter deixado de graça essas skins, né? Mas fica aí, pelo menos vocês já estão cientes das monetizações do Dead Rising. E a repercussão do jogo, como é que tá? As notas, principalmente. O jogo tá sendo bem misto, tá? Em questão de críticos, se você entrar no Metacritic, que é o website que faz a média de notas de críticos e usuários em relação a um jogo, o jogo tá com média 8.3 dos críticos, já temos algumas dezenas de análises disponibilizadas, e nos usuários tá 5.0. Tem muita gente falando que esse jogo aqui, pelo valor, não mudou quase nada, pelo contrário, ele tá censurado e tá bugado, é um jogo que tá aqui preso no tempo. Outras pessoas já acharam legal os novos gráficos e o fato de que ele mantém todo o conceito original. Enfim, como eu disse, eu acho que é uma mistura muito louca que a gente tá vendo aqui. Porque, como eu disse, não é um remaster genérico, que só tá com o filtro ali por cima e revende o jogo, mas ele também não é um remake. Então ele vai acabar ficando mediano, e é o que eu senti com ele, e é o que eu vejo que o pessoal também tá sentindo em relação a ele. Ele é um jogo meio mediano, ele é um jogo meio medíocre, por isso que a gente tem nota de crítico 8 e nota de usuário 5.0. Nem bom, nem ruim. Então, depois de todos esses tópicos lá, qual o seu veredito? Então, fala aí suas considerações finais e o que você dá de veredito pra Dead Rising Deluxe Remastered. Cara, no fim, eu acho que, pra mim, sendo a minha primeira experiência da história, do enredo original de Dead Rising, eu acho que foi uma experiência que deu pra se divertir, mas também deu pra se irritar bastante. Dá pra ver que ele é um jogo que continua preso no tempo. Eu sei que o conceito não é reinventar a roda, não é reinventar o game original como remake, mas eu sinto muita falta, muita necessidade deles terem feito isso aqui em muitos aspectos. E é por isso que eu fico muito em cima do muro. Eu acho que se você é um fã de longa data de Dead Rising, esse jogo, com certeza, provavelmente vai ser pra você. Eu acho que vai ser uma viagem, um túnel do tempo. Eu acho que, com certeza, você vai gostar de ter essa experiência novamente com o Frank e ver essa aventura original com gráficos melhorados, com gameplay ligeiramente melhorada. E, mesmo que você não seja um fã de Dead Rising, se esse jogo te chamou a atenção, eu acho que você vai se divertir muito. Eu acho que vai ser uma ótima porta de entrada na franquia. Eu acho que vai valer o seu tempo. Agora, ele vale esse valor? Depende muito. Em plataformas ele tá saindo aí por 250 conto. Em outras ele tá 200, até mais barato se você pegar uma promoção. E aí, meus amigos, em questão de valor, eu acho que pagar 250, quase 300 conto em um jogo de 2006, eu acho que tá muito caro. Eu acho que ele não justifica tanto esse valor. Por isso que eu diria, por mim, eu acho que vale a pena esperar uma promoção. Daqui a alguns meses, provavelmente, esse jogo vai estar com 20, 30, 40% de desconto. E aí vai valer a pena o seu tempo, vai valer a pena o seu dinheiro. Ainda mais com, provavelmente, a Capcom dando promoção até pras skins e disponibilizando elas de graça ao longo dos próximos meses, talvez. Vai ter mods também que vão estar corrigindo e melhorando muitas coisas. Então, eu acho que você não necessariamente precisa correr pra ter essa experiência. Até porque é uma experiência que já tá disponível no mercado há, literalmente, décadas. Tá quase 20 anos aí no mercado. Então, se você estiver desesperado, não que eu saiba. Acho que ele ainda tá disponível no original. Então, se você tá tão desesperado assim, você só tá há 20 anos atrasado. Acho que dá pra esperar um pouquinho mais, dá pra esperar uma promoção. Mas, se você não quiser esperar, você não vai estar desperdiçando o seu dinheiro. Ainda é um jogo muito divertido, ainda é um jogo muito legal. Recomendo, e é claro, se for comprar, compre na Global Cards, que você vai ter um belo descontaço e vai estar apoiando uma loja parceira aqui da Central. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso veredito. Se você gosta desse tipo de vídeo, né, de informação sobre jogos, debates e análises, é só se inscrever aqui na Central, então. Que eu e o Lion sempre vai trazer pra vocês aí os lançamentos quando possível. Valeu, Lion. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus